E aí rapaziada, estou aqui hoje para reagir às top 10 torcidas barra bravas do Brasil Lembrando aí que é do canal Extrema S Arquibancada, é esse vídeo que eu irei reagir E ele colocou na ordem de top 10, mas é isso, roda a vinheta Aí uma explicação das barras Chape Bom dia A flu, bravo 5-2. E aí são os Januários. 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 Oficina muito top! Oficina muito boa! Oficina muito boa! A guarda-pumpa pro lado. Eu achei a maior do Brasil, né? A gente toca do Grêmio. A gente toca do Grêmio. Bom dia. É, eu já esperava, a geral do 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 dia. É, eu já esperava.